A CIDADE NOVA Então, o que a gente não o que a gente não se avisa, é o M.A. C.A. do F.A. 13 a 18 soon. Foi uma criação que estava, 3 anos atrás da guerra dia, com a gente não tinha isso, mas com a gente não tinha sido e essa pandemia só que foi um minuto com que separou-se o primário que nós tivemos 25 anos na hora de declaração de Amara e eleva-se sempre que nos unimos a ciência a ciência qual é o futuro que implica os anos que é muito preocupante que nós vamos ver esses 40 minutos e a Nicolás da minha filha que nós temos um minuto que é um minuto que é um minuto que nós temos dois objetivos com o minuto de tomar a resistência e nós vamos fazer um minuto que nós vamos ver o que nós temos que nós temos algumas motivas que nós estamos usando o antivícico como está usando de muitos hospitais do mundo e que estamos para o que nós acordamos que a Ibir nós temos o que é o que é que é assim que é a comunidade que é um minuto que é importante que é um minuto em que é Isabella é um minuto na Odi da concdeção da Bbc que tem passado de seis anos e nós estamos perguntando se nós fazer ter a passar o tema acadêmico e o físico é um tema político é uma licença ou uma muita licença não somente o colôs não somente o moral e o colô senão e as instituições da comunidade e os hospitais de casa por isso já nos estamos trabalhando com as ciências unidas com temas sanitários nós temos organizado muitos estudos desde o ano 1114 do CS se ensinaram que nós temos as instituições dos consultores que são que são hoje nasceu aos milhares de anos e isto está chegando e até a hora que teríamos que um pouco a língua de manejo e isso não vai gerar problemas em manejo de estes antigos até a década de 90 até a década de 90 a indústria se ferram os campos a gasolina a língua e a água que todos os antibióticos como este é de sabor já desde a década de 90 e 2000 o que é a língua de estes que não responde aos milhares antigos e que não se esquece que já não vai gerar a língua de estes a língua de estes que já a língua de estes e o nasceu com a língua de estes que já é de forma anotá que já é um e isso está provocando o mal uso de antigos que já temos aí de estes fundos que o medicín é que nós que no comunidade temos 6% e no último suelo de malidade nos hospitais de lácteos que é o desastre de infección que é o seguinte 30% de estados que é o sistema é o tema sério no mundo único que é a parte da resistência que é a gente de saúde e farmácia que é um invocável que é o caso dos sonidos que é um com incórdia que é o sentido que é o tipo que é isso significa que está funcionando o que é o que é o uso racionalmente de cálidos com unha das cifras de la gente que se muere no mundo que se muere no tanto únicos que de homenónia diálogo infecciosa medicina se mueren cerca de señores o que no tenían o que era o que era o que era la moneda o que era o que era pasado no artículo que se daban que la gente se muere no mundo no mundo más o menos 700.000 o que no responde a ningún artículo que conmigo egoírico se empanaraba este importante porque la cabeza se mirará muro y el mundo se mirará muro y si no se hace ninguna política que también publicaría en la sala la resistencia va a seguir en el campo y para 2050 se llevan a morir cerca de 10 millones de alquantes por un año que se empanaraba creo que la ciudad mundial es que estamos padeciendo o se llevando el pueblo de la vida todo el tiempo típicos que es la institución de la vida resistente que esto es muy común en los muchos mujeres especialmente cuando la coagulina transforma la resistencia a los mismos antihistos y solo con el que son antibióticos caros y efectivamente los antihistos antibióticos que la fue solución de la economía todavía para permitir usar pero realmente que causan sexos y pueden matar un paciente y solo con el antihistos pacientes por milla para entender a que hace unos años se dio una mujer con una exártulina resistente a todos los antibióticos a virtual como la colesina que es un antihistos que se sabe se romó en su asistro hace que en caso era una que había sido de una mutación urgente de MDS que nos se ocupó a en Europa donde se pensaba en el medio de que se compara y otro sucedió al impulso de la puesta de vacina y luego de solucionados y luego de un paciente que se pasaría más por una serie de los antihistos se acercan los centros geriátricos de la sociedad y también se ve como esta comunicación de los indios que se dice que muchos de estos socios geriátricos evitan la resistencia también de resistencia porque los ancianos hacen mucho y mucho antihióticos entonces los antihióticos tienen que los antihióticos no se se van a hacer esto y a que ya tiene los siete de la población para impulsar resistencia de un bien y no es tanto la economía de las que no la economía de antihióticos o antihióticos con los polines donde se ocurre el sector mil con melo cariño también especialmente para los grandes y especialmente para la mona y también es importante y se formular con un beca de acránico el centro los son un tas o par especialmente en países hacia lo más dentro del control de metra nada más si comentamos hace momentos y la dieta se va a decir que la también es importante para otros mecanismos de esencia que tienen los carotemas que son no van a ser siglas que hacen que muchos antihiotipotentes no respondan en el rey y al pensando la vida sería importante y los gran positivos en el insólito que es otro antihiotipo para ser basadas de gran noción existente sino en parecido pero con menos resistencia y esta droga que se habla sobre eso ha hablado muy bien con intenciones programas que lo sentían especialmente los accesorios infectados ya han tenido siempre hace tres años y se puso alta un periódico y en parís de su tanto mayor a la compañía de o o o y ahora la evolución difícil es un gran remata de muchos estudiantes e a raiz de que já muitos ambientes não foram ligadas para a manutenção quando eles foram saídas que há muitos anos a previsão máxima para que eles foram ligadas para que eles foram difíceis para que eles foram para que os anos se acabou a primeira vez que o resistente na vida do arzinho que não era muito insegura aparentemente todos eram positivos e, por meio, a primeira vez é uma excelente veradora e, por último, os carácter impotentes são muito parecidos a gente que tem e o que eles são o que eles têm o que eles têm e o que eles têm e o que eles têm é uma forma que também vai dar um pouco de existência e um pouco também que para o que eles também têm um respeito parecido para uma das setas nos jovens ou se basearmos ou se tem e se iniciarmos o que eles têm e o que eles têm e também eles têm o que eles têm de cada um dia mas o que eles têm e o que eles têm na internet no mundo um salmo gibi a um treco de catenia que a tua ilícita é o vídeo da brilha mercado de tanta mansidade, da tua ilícita posa, se nascisse é muito bom a cidadãos e o time que não existe de essas como é que as enchidas se afetam no próprio o salão de nascisse e quando o time do tempo se não fosse um a medicina em cálcer e que no ano 9 ele tem o filho de 5A de L. E isso, por exemplo, o faz de grande meio, tanto que pacientes artíneis nos hospitais. E a minha vida, a minha vida, ele se estima no ano 11 em Colômbia, para a cidade argentina, que é muito importante essa lei, que eu sou que nós somos. Esse é o grande meio das novas cálceres que vem. Novos numerosos, todos os preparados, novos numerosos, todos os preparados. No ano 13, em Perú, o seu autobelastro acúbico, o particular, que é a cabeça de mosquita de mim, que também estamos estudiando, cuidando e tal, e nos dá para que ele prevalisse, que é o problema, é a saúde da resistência. O particularmente, na indústria, atrás de uns anos, um amplio de tudo, se vai melhorar em Pá, ou na Cá, que sim, trabalhando em Pá, ou na Cá, que sim, e também na Cá, mas em Pá, ou na Cá, também temos, corporeadamente para muitos os autobelastro acúbicos, que são resistentes, incluindo as caras de as caras. E uma condição que a gente tem, que é um praia de Pá, para que também, já digamos, a droga, que é o sistema de ciência, hoje é um importante para que as autoridades que nos comunicam e que não é que a vez naquina vamos nos escapamos a essa família na Habado, na Lega na Fina, na Sábado e na Nemo, não sei assim todos nos escapamos na 4ª que entrou por exemplo e me mudou um pouco para o dia, se tomou na Sábado e saiu com o Marzano e eu também estarei um pouco mais acusatório que na Fina, na Cisina ou na Barca, na Cisina igual na Antónia mesmo que também a Antónia pode ser atuado na Cisina ou na Cisina ou na Cisina e na Cisina e no mesmo tempo igual que em Moquins e Cisina falaram também nos sobraram com a Cisina e nos sobraram porque no na Sábado, na Cisina tem um tempo a primeira de alguns lugares em Moquins e Cisina como a Cisina e na Fina entre uma das thanes imensos que nem ofrece e o tema das lembras e esse é um tema a presença da ordem de sábado, que são de uma discussão de informação que é uma receita, que é uma receita cada um milhão de 60 mil milímetros de memoria, muitos filhos e muitas arregladas. E isso é uma grande ideia que é muito interessante, mas também é uma receita que muitas comemorias não têm um milhão de produtos ou alunas. E as pessoas dizem que são filhos e os alunos de sábios. Então, eles dizem que é um milhão como as pessoas diziam ou seja, os sonatores são orientados em liga e em fontes ou é que a redução na língua é um fato de que não se tem nada que ficaria na paz do arregliano e os interiores asociados ao meio antigo antigos ou sospechamos um paciente que passa a complicação de um psicografiado ou ele também passa de morir para qualquer influência ou manifesto secundário então, quando a notícia é infeccioso ainda não temos antigo antigo como a moça respondendo ou a moça ou a excursão ou a excursão e não tem que ser muitos ordinales mas mais afeta esse foco que nunca responde a a penicina em uma linha que eram todas as famosas e as medicinas continuam a língua mas não tem que ser que não tem que ser como a penicina estão baixando o salto em todos os laborios de su uso antiviracional também por um uso de muitos quadros e infanigilis intensivos como é que a passar de mensagem e esse artigo 1 de 2010 em um dos livros de pacientes como esse que é o Dr. Almen em que deixam usar antibióticos e penicinas e os salubrassam e a perna em um dos livros de uma maneira de se sentir que há de um dos livros asociados também a temas eléctricos e o que são muitos antibióticos porque o que é um antibiótico não são os filhos de confinamento e se refieren antibióticos que há o que eu creio e deixamos usar o que é o que é então então são os exemplos de que a pesar de muitos antibióticos há de ter uma existência há de ter uma existência e o que eu recomendo todos os seus antibióticos amoxicados o ânimo amoxicida e as as que tem uma existência e o que realmente nos preocupa é uma ameaça muito sobre a vida de uma razão pública assim que é um antibiótico que é um antibiótico que é um antibiótico e até uma existência também e há uns anos excelente, da verdadeira cidade. Foi um bom não, como esse é o primeiro e meio, na unha dos estados, para os parcerios e apresurados, em todo o que é 6 anos. Mas eu me descobri, desde todos os comuns, que eu me lembro, se eu me despejo, e eu me despejo as minhas, e eu me despejo de mim, e eu me despejo, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, Um, um, e eu te amo, se eu te amo, e eu te amo, Eu vou responder, segundo o chico, a ver a data de cá, então, a essas comunidades. Quando o animal, o animal, que vem em toda a fora, que vem passando no celular, então, são mais condições, a moça e a urânia, e não, segundo este caso, de a paciência infectada. Agora, é um tema muito importante, porque são, temos que ver, que é o 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 que é. E o animalismo é sombra. Horcala, no pedia repenha a universidade, a simbolização familiar, a história, a é da состояниio de sañura, e no excuse мойowoc juice é 90 minutos, e aí, pra lá, a transportesidas que não estão sombendo mais, no mercado, só simoo, mas a grata para que ninguém se abrime, sem grew de 70 minutos, mas é o mestre onde são os antibyear, e amigas spheres... são as torres, quanto seja o que é, todos com muita criança de sternão, que é uma opção de harmonia aí ou um tipo de gênero que eles são sensíveis no processo mas não é só o motivo desde esse ano usamos uma opção de açúcar para instituições complicadas com os centros juntados e os cursos ainda que se sentem no processo de proteção o que é um medicamento muito saudável para muitas infecciones ou infecciones desde esse dia em casa de açúdios é um caso de um medicamento de açúdios para a pirâmide que os centros de açúdios são de açúdios que são de açúdios e os estudos de açúdios e os estudos de açúdios que são de açúdios que são de importância de açúdios e a melhoria que se comprena com a açúdios e com os estudos nos Estados Unidos e eles são altamente que é uma enferma que é uma enferma que é uma enferma que é muito limitada e fácil de obter a proteção e que é um medicamento que é um medicamento e por isso estão estudando os desafios da parte da este livro e então, entanto, melhor ou aumentar o pronóstico dessa epidemia que é estimada uma ideia de atrativas a a gente dos polêmicos, que são sustantes de 80 anos até o lugar, melhorando a Wissner Press era algo como se trata de os antigos modelos, o que era o ilegre E agora, o antigo antigo, porque são substâncias que estão sendo investigadas e, obviamente, permitem um custo nacionalmente para os antigo-lutros. Há um tempo que não é uma reação de seus produtos, e são investigadores de uma infecção, de uma coisa biótica, de uma coisa política, de uma coisa física, de um antigo-lutro e infinito. E aí, o antigo-lutro, que é um antigo-lutro e infinito. Há empresas que têm uma propriedade de síndrome para cada patrocinante, não há idosos específicos. Portanto, o antigo-lutro, o antigo-lutro, o antigo-lutro, o antigo-lutro e infinito. E aí, o antigo-lutro, que é um antigo-lutro, que é um antigo-lutro, que eu entendia, era um antigo-lutro. E aí, o antigo-lutro, que é um antigo-lutro, que é um antigo-lutro internacional, que é um antigo-lutro. E aí, o antigo-lutro, que é um antigo-lutro, que é um antigo-lutro, que é um antigo-lutro. E aí, o antigo-lutro, que é um antigo-lutro, que é um antigo-lutro. E aí, o antigo-lutro, é um antigo-lutro, que é um antigo-lutro internacional, e então, de uma forma de macho-p Brava, a macho-la, Dicem que o tema dos livamentos creem que esse tema se падa inteira. E isso é o antigo-lutro, e isso é enorme. E aí, que por isso estamos aceitando toda a militação do reactors de antigo-lutro, o antigo-lutro deaf significa que ele entrou... que hoje é uma missão de saúde, um dia que não importa. Muito obrigado, Sônia de Língara, das mulheres famílias de saúde, que já estamos sendo desenvolvidos, que já vamos de hora, e progredimos. Muito obrigado.